No próximo dia 7 de abril, as centrais sindicais convocam a terceira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, nossa terceira Conclat. É essencial para nós, trabalhadores urbanitários, participar desse debate e fazer uma pressão aos futuros presidentes e governadores eleitos por um plano nacional de saneamento, desenhado junto com a classe trabalhadora, que atenda às demandas da população. Assim como exigir que as nossas empresas de energia elétrica, assim como nossas empresas de produção de combustível, permaneçam estatais e permaneçam públicas. Então, contra as privatizações, vamos juntos na luta, dia 7 de abril, das 10h ao meio-dia, participar da Conclat. Assista no portal CTB e no Facebook de nossa central. Juntos na luta! Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.